Quando a mulher está gestante, esperando o neném, ingere bebida alcoólica, essa bebida passa livremente na placenta. Então nós temos estudos que mostram que duas horas após a ingestão, a quantidade de álcool no sangue do bebê é exatamente a mesma quantidade de álcool no sangue materno. Então, se eu tomei um copo de cerveja, esse álcool todo passa para a corrente sanguínea do bebê e é como se ele tivesse bebido um copo de cerveja. Então o álcool aumenta a taxa de perda fetal, de aborto espontâneo, independente da dose que a mulher toma. Então se é um copo, dois copos ou dez copos, ele aumenta a taxa da mesma forma. E é uma das principais causas evitáveis de defeitos congênitos no neném. As consequências são inúmeras e o pessoal agrupou numa patologia que chama transtornos do espectro do álcool. O que é isso? São um conjunto de alterações típicas nos bebês que são causadas pelo álcool. Então a gente tem as anomalias menores. O que é isso? A criança pode nascer com o lábio superior mais fino. Então é um lábio bem fininho em comparação com o lábio de baixo. A ponte nasal plana, o que é isso? Esse sulquinho que a gente tem aqui, ele é plano. Ele não tem essa voltinha. O bebê pode nascer com estrabismo, que é aquele olhar convergente, né? Parece estar olhando para o nariz. O neném pode nascer com prognatismo. O que é isso? É quando a mandíbula é mais pronunciada para frente do que a mordida. Ela fica ao contrário. Também pode levar a isso. Além disso, a gente tem alterações cardíacas. O coração pode não funcionar direito, levando a problemas na circulação. Alterações esqueléticas, como escoliose. Então a coluna acaba fazendo como se fosse um S, levando a problemas de andar, de crescimento, desenvolvimento. Problemas na formação das unhas, unhas hipoplásicas, às vezes faltando unhas. Tem alterações também renais. Pode ter ausência de um ou ambos os rins. Lembrando que se tiver ausência dos dois rins, é incompatível com a vida. O bebê vai à morte logo após o nascimento. A gente tem alterações oculares também. O estrabismo, que a gente já tinha falado, que é aquele olhar convergente, né? Que fica com o olho torto. Pitose palpebral, o que é isso? Não consegue ficar com a pálpebra aberta para olhar, para piscar normalmente. E pode levar, inclusive, a cegueira. Alterações do nervo óptico, dificultando a formação de marx. Quer dizer, o bebê nasce sem a visão mesmo. Audição também, problemas de audição, levando à diminuição da audição e a total surdez também. E alterações do sistema nervoso central, que eu acho que são, assim, de grande espectro, um grande impacto. São transtornos de hiperatividade, desatenção, dificuldade de aprendizagem, diminuição do QI, que é o quociente de inteligência. E pode levar até a uma ação grave, chegando a ter crises convulsivas nessa criança. E ela tem também um retardo no crescimento e no desenvolvimento, tanto antes do parto, enquanto ela está na barriga da mãe, quanto após o parto, durante a infância. Ela também tem uma alteração de desenvolvimento e crescimento. A gente não recomenda também a ingestão de bebida de álcool depois do parto, enquanto a mãe está amamentando, porque o álcool também passa pelo leite materno. Então, vamos pensar assim, é como se eu estivesse dando a bebida alcoólica para o bebê. Se estivesse colocando na mamadeira, na chuca e dando para ele. Então, desaconselhado totalmente, porque ele vai continuar causando todos esses danos depois que nasceu também. O pessoal aconselha a tomar cerveja preta para aumentar o leite, durante a amamentação. Isso aí tudo é mito. Não vamos usar bebida alcoólica em pote alguma, não estimula a lactação. Pelo contrário, o que estimula a lactação é a ingesta de bastante água, uma alimentação correta, uma noite de sono, dormir. Então, não tem nada a ver com a cerveja preta, vamos deixar isso aí de lado. Então, depois de tudo isso que a gente falou, fica a dica aí, álcool, gestação e amamentação não combinam. Então, deixar o copo de lado, não tem quantidade segura para ser utilizada, sem álcool durante esses períodos.